Música Me chama de gostas o que eu gosto, me chama de delícia também Me chama de gostas o que eu gosto, me chama de delícia também Porque eu sou lindo de bonito, beijo do meu simbólico Porque eu sou lindo de bonito, beijo do meu simbólico Te mando um papo, mas eu vou já sabe quem tá pensando no chão Mas onde é que eu fio? Ae, sabe como é que é? Tá falando desse jeito De VH60 atirando, desvindo o chão Quem que ele entrou em Cê tá indo, tiro o coração da fã de vida Chamando a atenção de quem nada me vê Chegou a abrir um comentário, é esse que tá parando tudo É o palco que nós faltamos, eu não me conheço Meu ministro é assim que eu desconto E ae! Era sexta-feira, noite e a rua tava perdendo E nós saímos de trabalho, cortando o vento Enquanto o pão de faça, você sofreu fruto E se pergunta o que são esses barulhos E se pergunta o maluco Nós somos a delegada Mas naquilo é indivíduo, sacada E ae, pode chamar de lindo, de bonito E gostoso, o pão bem, não passou assim Mas nós tá comendo o rosto Pode chamar de lindo, que bonito E gostoso, o pão bem, não passou assim Mas nós tá comendo o rosto E gostoso, o pão bem, não passou assim